A CIDADE NO BRASIL E aí, jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! E aí, vamos passando aqui agora, na barragem do Açú de Banabuiu. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. E você que curte nossos vídeos, compartilha. Passa para os seus amigos. Olha aí aqui, ó. Já está bem verde, já está começando a ficar verde. Muito bom. Show, não esquece de clicar no sininho, não. Que assim você recebe de primeira mão todos os nossos vídeos. E não se preocupa, não, gente. Quando você se inscreve no canal, ele é gratuito. Você não vai pagar nada. E tem gente que acha que mexe com os seus dados, crédito. Não, não acho que nada é disso, não. E eu esqueceu. Os todo mundo sabe que ainda sente falta do seu beco. Do meu xandeco. Porque tomei de assado o seu coração. E tranquei a sete chave e o seu portão. E agora ninguém entra, ninguém sai. Então, aqui agora, nessa parte aqui, nós já estamos em Jaguaretama. É limite territorial de Jaguaretama. Só que logo em seguida, agora a gente pega Banabuiu novamente. Mas, tudo bem. Chega aí. Sente o som. Vamos lá. Sente o som. É jovem, agora nós vamos pegar aqui para o Sentido Morada Novo. É, aqui vamos devagarinho, tranquilo, tem umas pedrinhas que é um perigo, essas pedrinhas que tem aqui, mas vamos lá, curte o som, show! Sim! Ai! Eu quero! Vai comigo hoje! Uou! Sim! Eu deixo você nunca de vontade pra dançar comigo, te olho com cara de safado, bandido! É que eu já não te trouxe uma surpresa pra você, tamo lá pro carro que você vai ver! Dentro do carro, hoje vai ter putaria! Dentro do carro, hoje vai ter putaria! Vai pra lá, gente! Senta, 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 s Concesso no GD Me escuta com atenção Ele pode estar no meu lugar Mas ele nunca vai querer Sim Sim E seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você fica a bestia e se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Tá abraçando o corpo que Ele tá te iludindo Só pra te ter toda nova Mas a verdade é que você Nunca me... Olha lá da miss Conta o pé na miss Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Olha o som E seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você fica a bestia e se entrega Mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Abraçando o corpo que Então jovens aventureiros Tá vendo essa pedra aí Vários inscritos pediu pra mim Chegar mais próximo Mas é complicado Ter uma cerca É fechada Muito mais Eu parar aqui Deixar a chapéuzinha longe É complicado E ela não tem essas Corrota não Não tem nada demais não É só uma pedra Em cima da outra Beleza? Então show! Porque seu coração Ele tá no meu lugar Vai nunca Ou vai ser meu Mas nunca vai ser Mas nunca vai ser Porque seu coração Ai bebê Me congelar Ela vai ser Ela vai ser Vai, vai Quem tá solteiro aí Escuta Ei, é o GD É nada Assim, ó Mas cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola Cheiro de balanço Ei, tá na gaiola E as meninas se jogando Ei, tá na gaiola E os amigos faturando Ei, tá na gaiola Ei, é o GD Paraí, paraí, paraí Ai, meu Ai, 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 ai Ai, meu Deus Vem sentado e rebola Tá na gaiola Ei, tá na gaiola Ei, tá na gaiola Vou ver sentado e rebola Ei, tá na gaiola Ei, tá na gaiola Ei, tá na gaiola Vou me sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola Vou me sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Vai para o oeste Jasky Aventuras Amiga e Supermodos Vale o swing diferente de Diego Desperda, pô Eu quero de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola Tá na gaiola, as amigas madurando Tá na gaiola, e os amigos Vai, vai galera Tá na gaiola, cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola Tá na gaiola, os amigos se jogando